A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vê o juramento! Morra! O Deus do Juramento! Agora tremam! A CIDADE NO BRASIL Morra, demônios! Você foi o inimigo! Aliado eliminado! A morte não deterá minha vontade! Agora tremam! Existe algo mais doloroso que a morte! A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL Oito inimigos, o máximo avançado, Oriol. Morra! Eu sou o invencível! Nenhum juramento! Agora derramou-me! Eu sou o invencível! Eu mirco a tataruga! Morra! Agora derramou-me! Ninguém passará! Eu sou o invencível! Meu juramento! O mandado apareceu a tataruga! Eu unho! Quer cenouras, barbião? Ah, você não pode sentir. Para proteger nossa terra! Enquanto de um minuto eliminado... Em um minuto eliminado... ... Morra! Agora tremam Pelo juramento Seu senhor defendeu uma força O herói Mas o juramento permanece Aliado eliminado Não deixe o medo reinar Dá um caminho, barbial Com o oponente de respeito Seu time destruiu uma torre Supla eliminação Lutarei até que Hidberg respire novamente Reúna-os Uma causa maior me mantém O seu time destruiu uma torre Eu sou invencível Aliado abateu a tartaruga Aliado eliminado Agora tremam Agora tremam Aliado eliminado Eu procuro Dupla eliminação Glorioso Pelo juramento Deu uma honra Ter morrido Nessa cidade magnífica Bem jogado Eu sou invencível Neutralizado Para proteger nossa terra Mandei a fortuna Atenção! Abertura Agora trevam! Morram! Nota tudo, por favor! Não vou variar a clave, eu morro! Eu sou invencível! É meu dever proteger! É só! Agora trevam! Não tome o poder! Mantenha sua posição! Mantenha sua posição! Para proteger, você! Nem dai, não! Ai anos de lina das! Invelte, eliminato! Ficou a eliminação! Estranjado! Ficou a eliminação! Seu time destruiu uma torre! Seu time destruiu uma torre! Eu cumprirei meu juramento! Eu sou invencível! Seu time destruiu uma torre! Agora eu protege o hit-bunny eternamente! Vai lá de eliminação! Cupla eliminação em mim! Centralizado! Quer cenouras, Barbiel? Você não pode sentir o gosto! Cuidado com a embocada! Preciso lutar para manter nossa esperança viva! Reúna-se! Morra! Dá-me um caminho, Barbiel! Você foi eliminado! Reúna-se! Pegado eliminado, inimigo escurecido! developers建ules Criar a bomba! Seca em mim! A morte não deterá minha vontade! Tecio em mim! Muita em mim! A morte não deterá minha vontade! Criar a bomba! Ok! Tecio em mim! Criar a bomba! Abateu o Lorde. Entendido. Lutarei até que Heatberg respire novamente. Um aliado abateu o Lorde. Agora a drama ao fim da ameaça foi culminada. Tivemos o Lorde que muitas filmes em combate. Mas vamos sair do Lutarei. Aditando depois da saga de Elevina. Lembre-se que é uma série de três jogos que eu estava esmagado. E... Não entenda depois dessa série. Nevemos a força de um momento em se Stay. Não entendo depois do que você está em um lugar. Se você estiver em um lugar para trás da sua parte, você pode estar em um lugar para cuidar da sua parte. Só não vai ter uma forma para saber a sua parte. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Um inimigo eliminado. Um inimigo vencedor. Inforção caerá. Eu cumprirei meu juramento. Vê o juramento! Dá um caminho, barbeiro! O juramento de um cavaleiro transcende a vida e a morte. Morra! Inimigo eliminado. Poder do juramento! Agora tremam! Inimigo eliminado. Para proteger os inimigos. Aliado eliminado. Você eliminou um inimigo! É isso que invasores merecem! Mantenha sua posição! Mantenha sua posição! Deve o juramento! Eu sou invencível! Abra o caminho, barbeiro! O que é isso? Eliminação! Tudo bem! Reúna-os! Reúna-os! Reuna-os! É história!